Vamos agora apresentar a distalto, uma banda da noite. Vamos apresentar a Banda do Ano. E os nomeados são... Cerimónia de entrega de prémios a Damastor, 24 de Maio, na Casa do Artista Amador. Nomeados para Banda do Ano Enxantia Moonspell Moonspell 7th Storm Cerimónia de entrega de prémios a Damastor, 24 de Maio, na Casa do Artista Amador. E a Banda do Ano é, Sr. Rui? Ora bem, isto foi um prémio muito disputado, só prova que temos grandes bandas. Mas o grande vencedor foi, com 11% dos votos, 7th Storm. Eu chamo aqui o Maio ao palco. O Maio, o Maio já conhecemos há 30 anos, não é? A Maio ao Maio ao Tritão. Aí está aqui o prazo do Ano. E acredito que o Maio é o Shaman Storm, ponto final. E estamos aqui o prémio, então, para a Banda do Ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Maio. Obrigado, então. Muito obrigado a microfones. Sabem que eu estou mais habituado a trazer as peles. Minha função não é falar, é tocar-se. Só quero agradecer ao Carlos Guimarães, Caminhos Metálicos, que deram o meu apoio desde o início. Sem os fãs, sem os amigos, sem a família, era impossível ter conseguido ter continuado. E estar com o 7th Storm, quero agradecer ao Rez, ao Butch, ao Josh, ao Ben. Sem eles era impossível ter lançado o álbum que lancei. Também quero agradecer ao meu passado. Quero agradecer aos Municipais pela carreira que tive. Porque sem eles também nada era possível. A minha... Bem, falei em Municipais, isto até... Isto fodeu-se. Não, mas tudo bem. O que desejo mais, realmente, é fazer música. É estar inspirado, é estar junto de quem eu mais gosto, de todos os fãs, é família. Sem isso nada me interessa, realmente. Porque pela carreira que tive, todos sabem que mais prémios é que poderei ter. Um Grammy, um Grammy. Um Grammy, seria brutal. Quero agradecer à minha mulher, que é a Sara. A minha filha, que é a Anaís. E, na verdade, a minha filha é que me dá força para querer voltar aos palcos, tocar e fazer mais música. Porque ela também merece me ver. Porque milhões de pessoas viram-me tocar ao vivo. E a minha filha poucas vezes me viu. E isso... Mata-me. Por isso, eu quero voltar com a maior força possível. O Seven Storm e o que seja.